Olá pessoal, como vocês já sabem, eu sou professor de dança da Esmelte, na Secretaria de Esporte, lá do Conjunto Esportivo, e diante de toda essa pandemia que está acontecendo, eles resolveram abrir um canal no YouTube, para que vocês pudessem fazer as aulas em casa, pudessem fazer seus exercícios, no conforto de vocês mesmos, e para não ficar parado, até que a gente volte, tudo é normal, em breve, isso tudo vai estar tudo caminhando conforme podemos, ok? Lembrando, não é porque está em casa, vai ficar descalço, tem que pôr o telezinho, a garrafinha de água que está ali, eu estava perdido já, mas enfim galera, vamos dançar, vamos fazer bastante exercício, não deixem de se cuidar, aproveita para usar as precauções que o pessoal está mandando, o álcool gel, lavar bastante as mãos, enfim, vamos dançar? Música 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 Amém. 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 Soca soca toma 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje eu tô da descarada, mas é meu depor Acho para ser calcada, se me chegou vai tomar Mas não tem pra copiar, aí nada porra toda Na hora de balançar, você tá na sequência Tenta na sequência, cresce na sequência É muita malemolência, cresce na sequência É muita malemolência, malemo, malemolência É muita malemolência, malemo, malemolência É muita malemolência, malemo, malemolência É muita malemolência, malemo, malo Tenta na sequência, fica na sequência É muita malemolência, cresce na sequência É muita malemolência, cresce na sequência Esse é o Arrocha Funk Da vez que tu perdiu É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobra é serapim, a unha tá ok Grota no bailão pro desespero do seu ex Grota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, jovem é serapim Marquinha joguei, o unha tá ok Grota no bailão pro desespero do seu ex 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 Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobra é serapim, a unha tá ok Grota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobra é serapim, a unha tá ok Grota no bailão pro desespero do seu ex 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 Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?